Olá pessoal, aqui é o André da ES2 e essa é mais uma videoaula do software ES2Store. Hoje a gente vai mostrar como fazer o backup dos arquivos do sistema na versão WD. Bom, então a gente já viu em outros vídeos como fazer o backup da base de dados. E é importante também a gente fazer o backup dos arquivos do sistema. Esse backup deve ser realizado a cada atualização, então quando a gente atualiza os arquivos do sistema são atualizados e daí a gente pode fazer um backup. O ideal é que se faça o backup para uma pasta fora do computador, um outro computador, na rede ou um HD externo, alguma coisa assim. Para que caso dê problema no computador que você usa o sistema, você tenha como recuperar tanto os dados quanto os arquivos do sistema. Então aqui em miscelânea, a gente vem aqui em backup, a opção backup e arquivos do sistema. Seleciona a pasta onde você vai salvar, no caso aqui eu vou fazer no meu computador, só para exemplo. Vou pegar aqui essa pasta bkp, se a gente entrar aqui nela, bkp, ela está vazia. E dá um backup arquivo do sistema. Clica no botão ali, ele vai processar, ele vai fazer uma cópia de todos os arquivos, não é zipado nem nada, é uma cópia idêntica ao que está lá na pasta do sistema. IS2Store, aqui o mesmo nome, e aqui estão todos os arquivos que estão lá naquela pastinha. Tanto o instalador, tudo, todos os arquivos que são necessários para o sistema ser executado. Certo gente, obrigado, valeu, até a próxima.